Os números nas urnas divergem com as pesquisas eleitorais divulgadas na véspera do primeiro turno para presidente. O IPEC, TV Globo, Datafolha e PESP foram os três institutos que apontavam a diferença de 14 pontos entre Lula e Bolsonaro em seus respectivos levantamentos divulgados no dia 1º de outubro, o sábado antes das eleições. Nas urnas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 48,43% dos votos válidos no primeiro turno das eleições contra 43,20% do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Os institutos erraram as projeções, mesmo considerando a margem de erro, especialmente em relação aos votos para Bolsonaro. O ministro da Justiça e Segurança Pública, por meio do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, determinou a instauração de um inquérito administrativo contra institutos de pesquisa. Entre os pontos indicados, estava a publicação de notícias apontando erros em série nos levantamentos dos institutos de pesquisa sobre as intenções de voto no primeiro turno das eleições de 2022. No Senado, chegou a ser apresentado um requerimento para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, que investigue os institutos de pesquisas eleitorais. E aí E aí E aí